Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar nesse vídeo sobre anestesia para cirurgia torácica, enfatizando a avaliação pré-anestésica. É sabido que a maioria dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia torácica são portadores de comorbidades, algumas delas sendo a base do surgimento da sua própria doença cirúrgica, como tabagismo, por exemplo. Essas comorbidades, então, podem ser associadas à doença cardiovascular, diabetes mellitus, as doenças pulmonares oriundas do tabagismo e de outras causas. E assim, esse paciente é um paciente que muitas vezes é de risco aumentado e vai ser submetido a um procedimento que também tem um risco relativamente aumentado, dependendo do tipo de procedimento que vai ser realizado. Desde da toracoscopia até cirurgias abertas de tórax que podem, dependendo da extensão e da gravidade da sua doença e da extensão e da gravidade do seu procedimento, da complexidade desse procedimento, pode levar a um risco operatório e anestésico muito aumentado. Então, é muito importante que seja feita uma avaliação de risco associado a esse procedimento de maneira adequada, principalmente e preferencialmente em consulta pré-anestésica, tendo tempo hábil para se avaliar todas as nuances dessas comorbidades, do planejamento cirúrgico e, estratificando o risco, planejar de maneira adequada a estratégia anestésica cirúrgica. Portanto, essa avaliação deve ser feita de maneira bastante cuidadosa para que, identificando-se comorbidades, elas sejam otimizadas através de cuidados específicos a cada uma delas e, eventualmente, da participação de especialistas que podem orientar e auxiliar na condução dessas comorbidades. Tudo isso leva a um cortejo de informações que auxilia no planejamento anestésico cirúrgico e, também, na consulta pré-anestésica, deve-se objetivar não só essa parte técnica de informações, exames físicos, exames subsidiários, mas também orientação ao paciente de maneira adequada e a obtenção da sua autorização através do termo de consentimento informado. A estratégia ou planejamento anestésico cirúrgico, assim como as informações dadas ao paciente, as informações colhidas dele, vão nos orientar na confecção dos vários scores de prognóstico, como a utilização da classificação ASA de estado físico do paciente, o índice de risco cardíaco, estadiamento de fragilidade nos pacientes mal nutridos, idosos ou oncológicos, a avaliação da tolerância à atividade como base de avaliação da condição metabólica desse paciente e, também, a obtenção de informações outras, como, por exemplo, a história de alergia, que vai ser de extrema importância na manutenção de um procedimento mais seguro. O estadiamento de risco cirúrgico, então, passa por vários scores, várias classificações, entre eles, como vemos aqui, a classificação ASA da Associação Americana de Anestesiologia, que vai estratificar o paciente de acordo com a ausência de patologias sistêmicas, como no paciente normal, caracterizado como ASA 1, e no aumento das comorbidades e de suas complexidades, aumentando o valor dessa classificação ASA, ASA 2, paciente com doença sistêmica controlada, doença sem grande risco de vida, sem grandes complicações sistêmicas, o ASA 3 com doenças sistêmicas mais severas e assim sucessivamente. Importante também se conhecer o índice de risco cardíaco desse paciente, que leva em consideração seis fatores principais, desde a importância e o tamanho, o porte cirúrgico, até a existência de doenças cardíacas, neurológicas, renais, metabólicas e assim sucessivamente, que vão gerar um score a partir da quantidade de positividade nessas variáveis. Se não houver nenhuma, o score aqui é zero e pressupõe-se um risco de adventos cardíacos maiores, como óbito ou infarto agudo miocárdico com supra de ST, na ordem de 3,9%. À medida que vão se somando situações variáveis presentes nessa relação contida nesse score, então o risco vai aumentando proporcionalmente, uma vez que há um prognóstico aumentado de risco cardíaco importante, de eventos cardíacos importantes. E para a avaliação pré-anestésica do paciente especificamente para a ressecção pulmonar, foi criado pela Associação Americana de Anestesia para Cirurgia de Tórax, uma classificação onde também são obtidos os scores através da presença de algumas variáveis. Por exemplo, a pneumectomia vai receber um ponto e meio, se há a história de doença cardíaca isquêmica mais um ponto e meio e assim sucessivamente. Então temos as variáveis pneumectomia, doença cardíaca isquêmica, doença cérebro vascular e disfunção renal. A partir da soma dos pontos de variáveis presentes aqui, também vai ser estratificado o risco do paciente e de acordo com o resultado final, esse paciente vai ser classificado em risco A, B, C ou D, proporcionalmente aumentando, à medida que aumenta o score desses pacientes, o risco cardíaco, o risco para eventos cardíacos maiores. O paciente tem que ser avaliado em relação a outros fatores importantes. Há um aumento na incidência de fibrilação atrial nesses pacientes de maior gravidade, com doenças pulmonares mais avançadas, como doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com hipertensão pulmonar, entre outros. Então os pacientes devem ser avaliados, levando-se em consideração diversos fatores, como idade, presença de isquemia cerebral ou miocárdica, a presença de dilatação atrial, a presença de sobrecarga, principalmente de sobrecarga atrial, a história de falência cardíaca e a dosagem do peptídeo natriurético atrial, do tipo cerebral, que vai, quando estiver aumentado, indicar o maior risco de fibrilação atrial nesse paciente no peraoperatório de cirurgia torácica. Então todos esses fatores, incluindo o índice de massa corporal e história prévia de fibrilação atrial, são fatores que são prognósticos para o risco de fibrilação atrial peraoperatório. E dependendo da quantidade de fatores presentes nesse paciente, muitas vezes há uma vantagem em se indicar algum tipo de prevenção, que pode ser através do uso da mildarona, do Jiltiaus Zen ou do beta-bloqueador. Então isso vai ser avaliado pelo cardiologista em associação com a equipe da cirurgia torácica, se há nesse paciente com risco aumentado com muitos fatores associados de risco de prognóstico de fibrilação atrial peraoperatório, e se não houver contraindicação, utilização da prevenção para fibrilação atrial. Pacientes que apresentem doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes portadores de asma, pacientes com apneia obstrutiva do sono, história de tabagismo, obesidade e nutrição, são pacientes que vão ser portadores de um prognóstico de risco peraoperatório maior. Excetuando-se o paciente de asma, que tem uma condição que, em geral, quando há descompensação aguda, essa descompensação, se presente no pré-operatório, deve ser um motivo de adiamento do procedimento, mas que são descompensações que aparecem em surtos, que vai depender do grau de sensibilidade e de irritabilidade daquelas vias aéreas do paciente para se aumentar ou diminuir naquele paciente a incidência de crises. Enquanto no paciente com DPOC, paciente com apneia obstrutiva do sono, tabagismo, obesidade, e no paciente desnutrido, a condição peraoperatória vai ser extremamente mais complexa, de maior gravidade, de acordo com a maior intensidade de agressividade daquela condição. Novamente, excetuasse aqui o estado nutricional desse paciente, que muitas vezes oferece tempo suficiente para uma recuperação nutricional, que vai, com certeza, reduzir o risco de infecção no pós-operatório, o risco de decência, vai permitir uma recuperação mais rápida no pós-operatório, fazendo com que esse paciente consiga deambular, fazendo, assim, uma melhor circulação sistêmica, evitando o risco tromboembórico, ou diminuindo o risco tromboembórico, e assim sucessivamente. Mas, em algumas situações em que a cirurgia se impõe de maneira mais ou menos urgente, muitas vezes o estado nutricional acaba não sendo recuperado de maneira completa. Então, excetuando-se a asma, que é episódica, em crise, a nutrição, que temos tempo, muitas vezes, para recuperar esse estado nutricional deficiente do paciente, os outros fatores são fatores que são mais ou menos crônicos, e que vão fazer com que haja uma preocupação maior, tanto no momento da indução da anestesia, como, por exemplo, no paciente grande obeso, que pode aumentar o risco de hipóxia durante a indução, já que tem um menor volume de capacidade residual funcional, tem um consumo petabólico aumentado, fatores que são sinergísticos na obtenção ou no desencajamento de hipóxia. também no tabagismo, principalmente se esse tabagismo é muito prolongado e não houve tempo de interrupção do uso do tabaco em tempo ideal, esse paciente vai ter uma maior produção de secreção, vai ter uma maior quantidade de hemácias bloqueadas pelo monóxido de carbono, uma maior quantidade de nicotina, que vai alterar de maneira, muitas vezes, perigosa o estado de reserva coronariana desse paciente, e a apnea obstrutiva do sono, que tem o risco também de desaturação na indução da anestesia, também pressupõe um preparo para o pós-operatório, para a manutenção desse paciente, muitas vezes com os cuidados respiratórios e a utilização de pressão positiva ao final da expiração no modelo de CEPAP. Então, a apnea obstrutiva do sono, ela deve ser pesquisada na maioria dos pacientes obesos, pacientes idosos, pacientes sexo masculino, e uma das ferramentas utilizadas é o STOPPAN, que é um questionário que se faz ao paciente, perguntando se ele ronca, se ele se sente cansado durante o dia, se alguém já presenciou durante o seu sono o seu ronco, se o seu índice de massa porpórea é muito elevado, acima de 35 kg por metro quadrado, a circunferência cervical e assim sucessivamente. Então, o interrogatório do STOPPAN é extremamente importante na elucidação, no prognóstico desse paciente em relação à apnea obstrutiva do sono e no planejamento do pós-operatório desse paciente. Também, a presença de patologias pulmonares que indicam a ressecção servem de apoio na tomada de decisão em relação a qual técnica de cirurgia vai ser observada, vai ser escolhida, vai ser planejada dentro das possibilidades da instituição onde esse paciente vai ser atendido, dependendo de situações, por exemplo, como a neoplasia, pode ser feita dependendo do estágio dessa doença oncológica, pode ser feita desde a cirurgia por videotoracoscopia ou por cirurgia robótica ou cirurgia aberta, dependendo do estágio desse paciente, isso vai ser determinante em relação à tomada de decisão do procedimento cirúrgico. E, para isso, há que existir uma boa relação, uma boa troca de informações entre anestesista e cirurgião para que se saiba qual a técnica cirúrgica empregada e adaptar-se, assim, a melhor técnica anestésica. Então, os procedimentos possíveis que vão indicar a ressecção, a neoplasia, a bronquiectasia, a bulectomia, e nas cirurgias relacionadas à infecção ou à trauma que podem, eventualmente, ainda ser passíveis de resolução com técnicas de videotoracoscopia ou até robótica, dependendo do caso, mas que muitas vezes vão ter a opção recaindo sobre cirurgia aberta. A avaliação pré-anestésica ainda conta com o suporte da espirometria que vai nos auxiliar a identificar pacientes de maior gravidade em relação à existência de queda de complacência naqueles pacientes que apresentam grande alteração de restrição, aquelas alterações restritivas que acabam diminuindo muito a capacidade vital forçada, capacidade pulmonar total, e isso vai gerar, então, uma alteração específica na espirometria com diminuição da capacidade ventilatória desse paciente. Nesse paciente, com diminuição, com alteração restritiva, acaba tendo também uma redução do volume inspiratório final, já que esse paciente vai ter dificuldade para expulsar aquele pequeno conteúdo que entrou naquele tórax com pouca complacência. Para isso, é feita, então, a comparação pelo índice de difenor entre o volume inspiratório forçado e capacidade residual funcional. E a diminuição dessa relação abaixo de 80% nos leva a crer que esse paciente apresenta alguma alteração obstrutiva, como nos pacientes asmáticos, bronquíticos, etc., que podem apresentar o volume inspiratório forçado no primeiro segundo, extremamente diminuído, e quando a doença é apenas obstrutiva, muitas vezes a capacidade vital forçada não está alterada, mas o volume inspiratório forçado se reduz na doença obstrutiva. Na alteração restritiva, ocorre a diminuição dos dois fatores com alguma frequência e a relação entre as duas vai nos mostrar se esse paciente apresenta apenas uma alteração restritiva, apenas uma alteração obstrutiva ou uma alteração associada, que vai ser identificada no caso da associação das duas alterações, com diminuição dos dois fatores, mas é uma diminuição mais importante do volume inspiratório final do que na capacidade vital forçada. E aqui, nesse diapositivo, uma representação esquemática de vários resultados de esperometria, de acordo com alterações específicas. Então, uma alteração obstrutiva, levando a uma diminuição da velocidade de fluxo expiratório, uma doença restritiva que aumenta a dificuldade de expansão torácica, fazendo com que haja uma diminuição importante do volume desse pulmão, mas que pode alterar ou não o fluxo expiratório, dependendo da associação ou não da doença obstrutiva, como foi mencionado anteriormente. As estenoses traqueais e as alterações outras que podem surgir nessa esperometria vão ser a orientação para a manutenção ou de um planejamento ventilatório no intraoperatório desse paciente. A avaliação pré-anestésica nesses pacientes também deve constar da capacidade de eliminação do monóxido de carbono. Então, a utilização da capacidade, na verdade, de absorção do monóxido de carbono, que vai nos dizer da capacidade de difusão na membrana alvéolo capilar desse paciente. Então, essas alterações de difusão do monóxido de carbono vão nos fazer diagnosticar ou prognosticar, de acordo com a associação com os demais exames, a presença de doença de parêntimo, doença restritiva, doença vascular e estratificação do risco desse paciente, de acordo com a redução dessa capacidade de difusão. Tanto em relação à capacidade de difusão, quanto em relação à velocidade ou ao fluxo expiratório, volume expiratório forçado no primeiro e segundo, existe a possibilidade de mensurar o risco desse paciente. Pacientes que apresentem um volume expiratório forçado maior que um litro e meio pode ser candidatos à segmentectomia, caso haja indicação dessa cirurgia, sem aumento expressivo do risco cirúrgico, salvo outras condições. Em relação ao volume expiratório forçado maior que dois litros no primeiro e segundo, pode ser feita até uma pneumectomia. Valores abaixo desse vão ser bastante, vão ser mais preocupantes, vão trazer a possibilidade de um prognóstico de complicação no pós-operatório, devido à redução importante da capacidade respiratória desses pacientes. Em relação a um valor mais relacionado à comparação do resultado encontrado nesse paciente com padrões tidos como normais para pacientes com aquelas características antropométricas, então, comparando o resultado dele com o resultado dos padrões de normalidade, se o paciente apresentar um VEF1 acima de 80%, ele pode ser submetido à cirurgia. Também é feita uma comparação ou uma previsão do volume expiratório forçado e da capacidade de difusão do monóxido de carbono como resultado da cirurgia. Então, temos como a definição de prognóstico pós-operatório de VEF1 e prognóstico pós-operatório de capacidade de difusão do monóxido de carbono. E isso vai levar a um determinado resultado, que vai ser igual ao valor encontrado no pré-operatório, vezes a quantidade de tecido pulmonar que vai ser mantido no pós-operatório. Então, tanto para o volume expiratório forçado como a capacidade de difusão do monóxido de carbono, o resultado encontrado no exame pré-operatório vai ser multiplicado pela quantidade de tecido mantido no pós-operatório. E, para isso, dividimos a quantidade de tecidos a remover pela quantidade de tecidos encontrados, de segmentos encontrados nesse paciente antes da cirurgia. A gente sabe que o pulmão direito tem muito mais segmentos, tem uma área muito maior, por ter um segmento a mais, do que no pulmão esquerdo. Isso vai fazer com que haja um maior risco naqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia no lado direito, no seu pulmão direito. Aquele pulmão que é maior, se a recepção dele for maior, ele vai ter uma perda mais significativa. Ao mesmo tempo, durante a cirurgia, esse paciente que vai ser submetido à cirurgia no pulmão direito, ele vai ter apenas o pulmão esquerdo para ser ventilado, que é um pulmão menor, e uma área de troca gasosa menor. Então, o intraoperatório desse paciente vai ser um pouco mais sacrificado do que naquele paciente que tem a doença no pulmão esquerdo, e durante a cirurgia ele vai ventilar o pulmão direito, pulmão maior, recebe mais fluxo sanguíneo, recebe maior ventilação e consegue manter uma oxigenação sistêmica com maior facilidade. Existe também a possibilidade de calcular essa previsão, esse prognóstico pós-operatório de VF1 ou de capacidade de fusão do monóxido de carbono, multiplicando o pré-operatório apenas pela fração remanescente daqueles segmentos. Então, supondo que o paciente vai operar o pulmão direito, por exemplo, que tem 10 segmentos, aí você vê quantos segmentos vão ser retirados e vê a porcentagem de segmentos que vai ser mantido naquele tecido, naquele pulmão. E isso vai gerar uma porcentagem de segmentos que vai ser subtraído do 100% para multiplicar pelo resultado do exame pré-operatório e saber a porcentagem de VF ou de capacidade difusional desse paciente. Então, multiplicando ou dividindo o que se tem de previsão desse paciente especificamente, pelo que se tem como previsão daquele resultado num paciente normal multiplicado por 100, você vai ter a porcentagem do VF ou da capacidade difusão desse paciente no pós-operatório. Isso na comparação entre o resultado dele com o resultado de um paciente padrão na tabela de normalidade de acordo com as características antropométricas. Enfim, tudo isso vai servir para a gente estadiar o paciente em relação, ou colocar o paciente no fluxograma de tomada de decisão em relação à avaliação pré-anestésia. Se o paciente é um paciente de alto risco cardíaco, a decisão já é avaliar através de um teste de exercício para a resposta cardiovascular, através do teste de esforço ou de outra modalidade de avaliação de teste de exercício cardiopulmonar e estadiar esse paciente de acordo com o resultado em termos de capacidade metabólica, se ele é um paciente de baixo, de intermediário ou de alto risco. No paciente que tem um risco cardiovascular pequeno ou apresentou a avaliação negativa, então vai ser feito o estadiamento em relação apenas aos procedimentos que foram mencionados nos diapositivos anteriores para se avaliar a porcentagem do VEF predito pós-operatório ou da capacidade de difusão predita no pós-operatório. Se esses resultados forem superiores a 60%, então esse paciente é considerado, já que ele tem risco cardiovascular pequeno ou nulo e tem uma porcentagem predita acima de 60% de VEF e de capacidade de difusão, ele vai ser considerado um paciente de baixo risco. Se ele tem uma capacidade reduzida de difusão e ou de VEF entre 30% e 60%, ele vai ter que ser submetido a teste ergométrico ou através da avaliação clínica subjetiva, mas feita ou com teste de subida de escada ou com teste de caminhada rápida, se esse paciente passar por esses exames, ou seja, tiver uma capacidade de subida de escada maior que 22 metros, são três lances de escada, não três degraus, três lances, e ou a capacidade de caminhada rápida de seis minutos maior que 400 metros, também vai ser considerado um paciente de baixo risco. Mas se ele não passa por esses testes clínicos, se ele não consegue caminhar 400 metros ou mais em seis minutos, ou se ele não consegue subir 22 metros na vertical, subindo degraus de escada, ou seja, três lances de escada, ele vai ter que ser submetido, da mesma forma que o paciente de alto risco cardiovascular, aos testes específicos de exercícios cardiopulmonares, para estagiar de novo ali esse paciente, se ele vai ser considerado de alto, baixo ou risco intermediário. Pacientes considerados de alto risco devem ser reconsiderados em relação à indicação da cirurgia, se ela é uma condição vital para esse paciente, porque o risco cardiovascular e pulmonar desse paciente no pós-operatório é extremamente elevado e tem que ser pesado a relação custo-benefício dessa cirurgia, a relação entre os riscos e os benefícios que esse procedimento pode trazer para esse paciente, para saber se ainda assim, numa discussão multiprofissional e com o paciente, para ser feita a tomada de decisão se vai ser realizada a cirurgia ou não. Muito obrigado. Terminamos aqui a nossa primeira parte de anestesia para cirurgia torácica, falando sobre a avaliação específica do paciente a ser submetido à cirurgia torácica, à avaliação pré-anestésica. Obviamente, essa avaliação pré-anestésica foi extremamente direcionada, vão ser feitas, como sempre, numa avaliação pré-anestésica, outros questionamentos e outras avaliações dependendo do tipo de comorbidade que esse paciente possa apresentar. Terminamos aqui, então, e agradecemos a sua atenção. Quem gostou, compartilha e dê um like aqui. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.